J.C. Mensagens Bíblicas Bom dia! Precisamos ser mais seguros e não devemos esquecer da relação que há entre nós e Deus. Deus não nos abandona jamais e não devemos duvidar nunca do amor dEle por nós e do quanto Ele nos acompanha. A vida às vezes nos proporciona momentos difíceis, nos quais sentimos fraqueza, medo, solidão ou até mesmo incertezas no caminho. Mas não se esqueça, não despreze o grande amor de Deus por você. Quando as lutas parecerem mais fortes, não desanime, Deus cuida de você e dos seus. A fé vai te manter de pé quando o mundo tentar te derrubar. Ela será a sua maior aliada pelo caminho. Tenha coragem para ir atrás do que você deseja. Agarre-se a sua fé e não a solte de forma alguma. Você pode, você consegue. Que seja um dia abençoado para você e de grandes conquistas. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Isaías 65, versículo 24 Que Deus te abençoe. Se você gostou, inscreva-se nesse canal, curta, compartilhe, deixe o seu comentário. Obrigada. Ainda não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça.